Música Hey! Hey! Sendo o meu poder! Um contra um e o prémio é a vitória Eu serei o melhor e vou entrar para a história Entra na ação, tu já podes lançar E poder qualquer um a qualquer hora desafiar Basta tu quiseres tentar, bora lá não tens nada a saber Verás nas tuas cartas se agora tu irás vencer Ativa o teu spell e os poderes serão verdade E saberás quem és na realidade O duelo a começar, és tu quem vai jogar O duelo começou e eu irei vencer Nada nem ninguém me irá deter É a tua vez e o que irás escolher Sendo o meu poder! O duelo começou e eu irei vencer Nada nem ninguém me irá deter É a tua vez e o que irás escolher Sendo o meu poder! O que irás escolher? Nada nem me irá deter Não nem eu irá deter